Olá gente, deixa eu virar aqui o celular para falar aqui com vocês. Esse é mais um vídeo prometido, o andamento do nosso novo empreendimento, que é o nosso terreno aqui, que a gente está beneficiando ele aqui para plantar. Ou seja, estamos limpando, foi arrancado todo o toco, as árvores que tinha, que eram jurema e catanduba, que não servem, só servem para queimar mesmo, cerâmica e outras coisas, mas nós aproveitamos o máximo possível. Agora estamos no final das coivaras, é o nome certo das coivaras, vou até mostrar para vocês. As cercas foram feitas, está aqui, a cerca da lateral, essa daqui é a maior, que é 170 metros, aí essa daqui é a de frente, que é 65 metros, então assim ela dá mais de meia hectare. Então, está ali o Rei Jânio e o Ivan, estão queimando as últimas coivaras. Eu sei que vai aparecer alguns comentários negativos aí, que a gente está fazendo queimada, mas querendo ou não tem que ser feito, queimar. Tem que queimar com cuidado, né, para não estar botando fogo em grandes quantidades sem necessidade, então nós só vamos queimar os que nós arrancamos. Ainda sobrou o estaco, eu tenho lá, e tem aqui, a gente vai fazer um encercado pequeno, que a gente vai estar dividindo para estar botando umas ovelhas, coisas mais ou menos do tipo. Tá certo? Então, aqui é a cerca, a cerca da frente, aqui tem uma estrada, a energia, tem aqui o poste. A gente está trabalhando mais nesse terreno, mais por causa do que já tem a energia, né. Então a gente vai fazer um poço, mandar cavar um poço profundo, lá onde o Rei Jânio está, queimando aquela coivalha, ali o Ivan, certo? Então, depois dele queimar suas coivalhas, que todo trabalho vai terminar essa semana, aí a gente vai mandar passar o trator. Isso aqui é o adubo natural da terra, né, que é a folha que cai, o bagaço, apodrece aqui, e fica bem readubado a terra. Claro que isso aqui não vai ser o suficiente para a gente estar, para produzir plantio aqui, né. A gente vai estar comprando adubos de qualidade. A chuva está prometendo que vai vir esses dias, ali, ó. Então, é isso aí. Eu vou estar também fazendo um portão, ali para a entrada. Isso aqui é uma coivara grande ainda, que eles vão queimar, estão deixando por último. E tem alguns tocos ainda aqui para serem queimados também, tá certo? Então, gente, eu espero que dê tudo certo. Estão escutando alguns cantos de pássaro? Depois eu vou pedir, vou comprar uns pios, ao Alan dos Pios. Um forte abraço para o Alan, para o Ismael, que é irmão dele, né. Para eu estar chamando também aqui, mostrando para ele, que eu também sei chamar pássaro, né. Então, gente, forte abraço aqui. E a gente vai estar mandando outros vídeos aí, no decorrer do trabalho aqui, tá certo? Forte abraço, que Deus abençoe vocês.